E hoje uma noite muito especial, o Prêmio Nacional do Turismo. Um prêmio que vem coroar um ano que vai ficar marcado na história do turismo brasileiro. Esse prêmio tem um grande significado, né? De uma iniciativa para prestigiar, para valorizar as principais práticas, os principais projetos do turismo no Brasil inteiro. Um prêmio como esse já traz todo um know-how para a região, né? E a gente sabe o quanto o turismo tem de potencial para desenvolver. E para trazer renda e para trazer um monte de oportunidades a essas pessoas que estão lá em pequenos municípios ou até mesmo nas grandes regiões. O prêmio para mim é mostrar que um trabalho diferenciado do guia de turismo, que se importa com o patrimônio, que tem o cadastro, que é profissional, que se dedica ao seu trabalho, que se dedica à sua causa, que acredita na sua ideia, no seu empreendimento, ele pode ser reconhecido pelas pessoas que estão lá. Vamos continuar trabalhando para que o Brasil sirva de exemplo e que possa ter, cada dia mais, esse reconhecimento da expansão do turismo no nosso país. Um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto